Olá meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem. Vim começar com vocês mais um vídeo e esse vídeo que vai ser a produção aí que eu estarei fazendo de uma passadeira, tá? Então já convido você a ficar comigo até o final do vídeo para ver como que vai ficar o resultado. Aqui vocês podem ver que eu já adiantei as minhas flores, tá? Então durante o vídeo eu vou passar para vocês quanto que eu vou utilizar de cada cor, como que vai ser aí o andamento, quanto que vai me sobrar do material. No final do vídeo, peso, medida, valor de venda, todos os detalhes, tá? Então fica comigo até o final para não perder nada. Então vamos lá, vou estar mostrando para vocês aqui os materiais que estarei utilizando. Começando com o meu verde escuro, tá? A cor dele é 32, tá? Verde escuro. Esse daqui já está aberto, que eu já fiz o parzinho de tapete que complementa com essa passadeira que faz o meu jogo de cozinha. Eu já fiz o parzinho de tapete. Então eu utilizei ele no par de tapete, ó. Ele tem essa quantidade aqui ainda. Vai dar de eu utilizar aqui na minha passadeira e vai sobrar material. Então esse material aqui é o da crochética. Lembrando que o contato da fábrica está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então para vocês entrarem em contato pelo WhatsApp com eles. Tem todos os números da fábrica. Estarei utilizando esse rosa médio, ó. Ele tem essa quantidade aqui de material. Então, estarei utilizando também esse marão dourado que tem essa quantidade. São todos ordens 6. Estarei utilizando aqui a minha agulha 3,5, tá? A Clover para estar crochetando. Gosto bastante de crochetar com ela. Não trabalho mais com outra agulha só com ela, tá? Aqui eu já fiz as minhas florzinhas. As minhas florzinhas fiz o total de 11 flores. Essa daqui é a cataventa modificado. O link das videoaulas eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, tanto das florzinhas. Eu não acompanhei a videoaula porque já sei de cor. Mas, estarei deixando para vocês, quem quiser fazer e não sabe, a videoaula aqui embaixo, tá? Então, fiz ao total de 11 flores. Utilizei de material. Nessas 11 flores, o total de material que utilizei foi 91 gramas aqui do meu rosa, tá? Então, agora eu vou estar vindo com o meu verde, passando o verde aqui nas minhas florzinhas. E daí, já colocando a pérola também. Então, bora lá, dar continuidade nesse trabalho e vamos ver como que vai ficar. Então, bora lá. Bom, meninas, olhem só. Voltei aqui com vocês. Já passei aqui uma careirinha do meu verde, mas não emendei os square. Coloquei aqui a minha pérola ordem 8, tá? Então, já arimatei também, ó. Tá dessa forma aqui. Em todas as florzinhas eu fiz dessa forma. Utilizei 56 gramas do meu verde, tá? Então, pra vocês verem que sim, dá de fazer aqui a nossa florzinha com a cor lisa, né? Não precisa ter mesclado para a florzinha. Ou até mesmo, se tem mesclado para a florzinha, pôr no verde uma cor lisa que fica legal também, tá? Então, ou até mesmo as duas cores lisas, os dois, tanto a flor quanto a folha, né? Que aqui a careirinha de trás é a folha, a força, né? Então, também dá de pôr mesclado. Então, tanto mesclado quanto liso, as duas opções ficam legais. Ó, utilizei 56 gramas aqui. Então, do meu verde me sobrou aqui no meu colo essa quantidade aqui. Ainda me sobrou, já que é começar a mostrar, né? O colo. Agora, eu vou tá vindo com o meu marom dourado. Vou vim com ele, dando continuidade aqui no meu trabalho. Então, vamos ver quanto que vai sobrar dele, tem essa quantidade aqui. Vamos ver aí quanto que vai tá sobrando de material. Já convido você, se você ainda não é inscrito no meu canal, vem se inscrever, participe em todas. Para não perder nenhuma novidade, eu trago tudo relacionado ao crochê que dá sorte pra mim. Eu compartilho com vocês, tá bom? Então, tem meu outro canal que é o Gizem Vlogs, os bastidores aqui do canal principal, né? Eu compartilho com vocês lá. Então, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, me acompanha por lá que tenho certeza que vocês vão gostar também. Então, bora lá dar continuidade nesse trabalho aqui. Bom, meninas, voltei agora com vocês e olhem só. Aqui, tô com a peça dobrada, né? Então, olhem só, ela ficou com uma medida bem boa. Eu não vou trazer pra vocês aberto agora, mas no final do vídeo eu trago pra vocês aberto como que ele ficou, tá? No chão daí. Mas como eu tô gravando aqui em cima da mesa, então, vou mostrar pra vocês assim, tá bom? Então, eu fiz o total de careiras aqui, com essa aqui no meu deus square, deu um total de sete careiras, tá? Então, ficou dessa forma, ó. Muito lindo mesmo. Então, a videoaula que eu vou deixar pra vocês aqui embaixo na discussão do vídeo é de um tapetinho a videoaula, tá? Mas naquele tapete, vocês só vão acrescentando de diferença pra fazer a passadeira, acrescentando mais squarezinhos, tá? E no bico, vocês fazem a adaptação. Então, aqui eu utilizei o total de meu marão dourado 306 gramas. O que que me sobrou? Foi essa quantidade. Agora, estarei vindo aqui com o meu rosa, tá? O rosa médio. E o que que eu vou fazer agora? Agora, pra não ficar muita repetição pra vocês, eu vou passar uma carreira do meu rosa médio, vou pesar. Em seguida, já vou vir com o meu marão dourado, fazer uma carreira também, e vou pesar. Porque é uma carreira de cada agora, nas próximas duas careiras, tá? Então, pra não ficar muita repetição, vou fazer dessa forma, tá bom? Então, já convido você a deixar o seu joinha, se vocês gostam dos meus conteúdos. Que dessa forma, eu entendo que sim, e trago mais vídeos como esse. Então, bora lá, da continuidade, e vamos ver quanto que eu vou utilizar. No final, eu vou passar pra vocês, quanto que eu utilizei o total dessas duas cores, que é o que eu tô intercalando. Então, bora lá. Bom, meninas, então, olhem só. Aqui, eu já passei a minha uma carreira do meu, a minha cor rosa, e também aqui a do marão dourado. Utilizei na carreira do rosa, 45 gramas, tá? E na carreira aqui do meu marão dourado, o total de 44 gramas. Então, o que que me sobrou do marão dourado? Foi essa quantidade aqui que me sobrou dele, e do meu rosa, essa quantidade. Agora, eu vou tá finalizando com o rosa, tá? Então, o marão dourado, eu não vou estar utilizando ele agora. Vou vir finalizar aqui a minha peça no rosa, e vamos ver aí como que vai ficar. Então, agora, vai vir para o ponto de bico. Então, bora lá, dar continuidade nessa peça, e ver como que vai ficar o resultado. Mas, já tô apaixonada, como que tá ficando por aqui. Então, bora lá. Bom, meninas, então, voltei aqui com vocês, olha isso, ó. Finalizei aqui a minha peça. Eu utilizei aqui, né, pra finalizar o meu rosa. Então, ficou assim. Já fiz a aplicação da minha etiqueta. Essa etiqueta aqui é da Jai Etiquetas, tá? Então, é couro sintético. Então, vou botar aqui embaixo, na descrição do vídeo, contato, tanto pelo WhatsApp, quanto pelo Instagram, para vocês estarem adquirindo o material de vocês. Eles têm variedades de produtos, e um preço bem legal, tá? Então, vai, entre em contato com eles, falem que viram aqui no canal, né? Dessa forma, vocês também vão estar me ajudando. Então, eles têm variedades de produtos. Tem etiquetas, com variedade de cores, né? Então, aí, no couro sintético, bem bom, tá? Então, elas são bem boas, essa etiqueta é bem grossinha. Então, surpreendível pra vocês. Eles têm as fitas personalizadas. Tem que ter umzinho de agradecimento. Então, aí, um kit completo fosse de divulgação, né? Porque, querendo ou não, essa etiqueta, ela vai estar divulgando nosso trabalho aí, nas nossas peças, tá bom? Então, agora, eu vou compartilhar com vocês as medidas, o peso aqui, dessa peça, tá bom? Então, bora lá, que eu vou estar passando pra vocês todas as informações desse trabalho aqui. Essa peça aqui, nas últimas careiras, eu utilizei 204 gramas do meu rosa, tá? Então, foi essa quantidade e me sobrou no cone. Isso daqui, que vai dar de utilizar para outros trabalhos, né? Então, me sobrou essa quantidade ainda aqui no cone, tá? Então, vai dar de utilizar em outros trabalhos. Agora, eu vou passar pra vocês quanto que eu utilizei do meu marom dourado e também do meu rosa ao total, tá? Então, vamos lá. Do meu marom dourado, eu utilizei 350 gramas aqui. E do meu rosa, 340 gramas ao total, tá bom? Então, foi essa quantidade de material que eu utilizei. Vocês podem, sim, tá pegando suas referências de material que eu utilizei para estar produzindo a peça de vocês, tá bom? Então, aqui, ó, nessa careira, aonde tem 3 pontos altos, eu fiz só 2 pontos altos aqui. Nessa careira fechada, né, fiz só 2 pontos altos. E aonde tinha uma correntinha, fiz 1 ponto alto. E aonde tinha 2, eu fiz 2 pontos altos, tá? E os correntinhos, 2 pontos altos. Aonde tinha aumento, continuei fazendo aumento. Mas, eu acredito que na próxima vez que eu fazer a passadeira, eu vou fazer com... Aonde tem 3 pontos altos, fazer aqui, né, no meu marom dourado, eu vou fazer 3 pontos altos aqui nessa careira fechada. Então, aonde tem uma correntinha, 1 ponto alto, e aonde tem 2 pontos altos, eu aumento e eu aumento. Eu vou continuar fazendo dessa forma. Porque eu acho que ela vai ficar melhor do que ficou com essa, tá? Mesmo que essa também ficou legal. Mas, na próxima, eu vou fazer essa adaptação pra ver aí como que vai ficar, tá? Então, vou mostrar pra vocês as medidas desse trabalho aqui. Essa peça aqui ficou 1,45m, porque eu já medi ela, tá? De comprimento. E largura? Ela ficou uma largura aí. As passadeiras, normalmente, sempre fica a largura menor, né? Ó, ela ficou 44cm. E os tapetinhos dessa peça aqui, que eu fiz o jogo de cozinha, né? Então, já saiu o vlog dos tapetinhos. Eu fiz com 45, 46cm de largura. Então, a passadeira, normalmente, sempre fica um pouquinho menor de largura, né? Valor de venda. Varia muito de região pra região, quanto que sai o material aí na sua região. Eu estarei vendendo essa peça aqui por 90 reais, tá? Então, aí é o que fica melhor pra mim, que eu compartilho com vocês aqui. Então, eu estarei vendendo por esse valor aqui. Achei que ficou bem legal a combinação do cor. Convido você a deixar o seu comentário, dizendo pra mim o que vocês acharam, se vocês gostaram. Ah, Gise, mas na videoaula tem só o tapetinho. Sim, mas é só vocês acrescentar aqui as florzinhas, que vai virar passadeira aí, né? Conforme a videoaula dos tapetes, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar uma playlist só de jogos de cozinha e passadeira para estar esperando vocês. E eu espero vocês no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau!